E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e vocês são muito bem-vindos aqui ao canal Atena Games. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre P&D, é um seguidor do canal aí, o Ronaldo pediu esse vídeo, ele tá com dificuldade aí no entendimento e eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível pra quem joga o modo carreira aí, né, o MyTeam, conseguir aprender como é que se evolui aí as partes do carro. Bom, vamos lá, antes de eu começar aqui eu quero agradecer a todos vocês, tá, pela participação no canal aí, pelos comentários, por pedirem vídeos, né, e me apoiarem aí de forma geral. Muitos seguidores aí tem comentado, tem agradecido, ajuda aí, e da mesma forma eu agradeço a todos vocês, tá bom? Porque é uma via de mão dupla, é recíproco, então vamos aprender juntos, né, eu também aprendo muito com vocês. Então, Ronaldo, P&D, né, o que é que é isso aqui? Isso aqui é onde você vai evoluir o motor do seu carro, o seu carro na verdade, né, eu tô aqui no meu modo MyTeam, eu nem terminei a temporada por falta de tempo, mas assim, vou te explicar aqui. Vamos começar pela durabilidade, é, a durabilidade é o que vai dar, é a questão do motor, é, quanto mais você evolui isso aqui, menos o seu motor vai desgastar, tá bom? Aqui eu não evolui praticamente nada, nada, não comprei nada aqui no meu modo, é, no modo MyTeam, mas é o seguinte, aqui por exemplo, ó, caixa de câmbio. É, é, tempo de construção, deixa eu ver aqui se vai explicar. Aqui não fala, mas assim, quando você compra essa caixa de câmbio aqui, ela vai ter um, deixa eu ver aqui, eu não tenho nenhum dinheiro, é, você vai melhorar. Aí, aqui, caixa de câmbio, durabilidade do MC1, que é um dos motores que ele tem, né, são três motores, um a combustão e dois elétricos, né, Que o carro de Fórmula 1 tem. Aqui, ó, o turbo, ó, a durabilidade dele, conforme você vai evoluindo aqui, ele vai desgastando menos, porque os motores desgastam. Deixa eu mostrar aqui pra você, quer ver, veículo, instalação, não. Aqui, ó, é, por exemplo, esse motor aqui já foi embora, ó, ele tem, olha lá, 95% de desgaste. Então, quando eu vou lá e, e, no PID e evoluo aquilo lá, o motor vai durar mais voltas. Tipo, se o motor dura 100 voltas, se você completar aquilo, ele vai durar 200, tá, 200 voltas. É, 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 uma explicação aí pra você entender. Como a durabilidade eu não fiz nada, eu vim pro motor. Nosso motor aqui, o ideal, ô Ronaldo, é você tentar evoluir de forma conjunta, todas as partes. Tanto a parte do motor aqui, que é a cadeia cinemática, quanto a aerodinâmica, quanto o chassi. É, a durabilidade eu abandonei porque eu queria potência no motor, que o nosso carro aqui era muito ruim no início. Não tinha motor, não tinha nada, né. A aerodinâmica também é importante, evolui menos e o chassi evolui mais. Mas eu vou mostrar cada um aqui, ó. Motor. É, quer ver um exemplo aqui. A gente tem o melhor motor no momento, ó, ó. É o primeiro da lista, aliás, gente, é o Antenor Team Race. Se eu comprar essa peça aqui, ó, é, vira breque. Tá vendo lá que ele vai aumentar um pouquinho, lá, ó. Ele vai aumentar um pouquinho. Ele custa R$650,00. Eu só tenho aqueles R$152,00 lá em cima. Como é que você ganha esses pontos lá, pra você comprar essas peças? É no treino livre. No treino livre. É, você ganha, faz aqueles testes lá. É, reconhecimento de pista. E tal, e aí você vai ganhando os pontos que dá. Dá na faixa aí de 600 pontos por treino. O que que você faz pra facilitar? No treino livre, você coloca na dificuldade zero. Aí fica mais fácil de você conseguir os pontos. Quando você for pra corrida, você volta a dificuldade pra dificuldade que você tava jogando. Tipo 50, 100, não sei quanto que você joga. Mas é, você faz isso. Vai facilitar. Então, todo treino livre, você tem que fazer ele pra ganhar esses pontos aqui, ó. Todo treino livre antes da corrida. E na corrida também, no treino classificatório, você ganha esses pontos. Se você for bem classificado na corrida e no treino também, tá? É só te demonstrando aí como é que você ganha esses pontos pra comprar esse aqui. Então, o nosso motor aqui tá, é o melhor motor, né? Atualmente aí, no nosso modo Maitin. Evolui bastante ele, mas ainda falta muita coisa, ó. Nem vai dar pra evoluir porque no mês que vem eu já vou começar com o F1 2021, né? Pra vocês aí. Aqui, ó, a aerodinâmica. Na metade da corrida, tá vendo esses X aqui, ó? Onde tem esses X? É, na verdade, aqui, ó. O vermelho, ó. Onde tá vermelho aqui? São peças que deram problema no final, tipo, o ano que vem, na próxima temporada. Se eu quisesse aproveitar essas peças aqui, ó. Eu teria que fazer um investimento nelas aqui. Isso apareceu aqui depois da metade do campeonato. Então, eu tenho que consertar elas, essas vermelhas aqui. Aqui no chassi também tem, ó. O que tá verdinho tá de boa. Mas essa aqui, ó, eu tenho que consertar. Que é a tampa do motor. Essa aqui, ó. A estrutura do monocoque. E a tampa do motor de novo. Eu tenho que refazer ela. Só porque aí, por exemplo, se eu paguei 500 nela, Pra eu refazer ela aqui, eu vou pagar, tipo, a metade ou até um pouquinho menos. Vai depender. Entendeu? Nosso chassi aqui, olha pra você ver. Como eu investi muito no motor, a gente é a... Sétima equipe com o melhor chassi, né? Então, tá ruim demais. E aqui na aerodinâmica que eu evoluí menos ainda, ó. Somos a quarta equipe de baixo pra cima. Quer dizer, tá horrível a parte aerodinâmica. Eu priorizei o motor no início. Isso nos deu bons frutos, né? A gente venceu algumas corridas. Mas o ideal é você, tipo, comprar um monomotor, Comprar um monochassi. Tentar levar o carro de forma mais equilibrada. Desse jeito aqui, o carro tem muita potência. Mas ele vira ruim, vira pouco. Fica ruim de fazer curva porque ele não tem aerodinâmica. E o chassi dele também ainda é bem rústico, né? Então, evoluímos ele aí de forma a... Pra fazer com que o carro fique melhor. Mas aos poucos a gente vai indo, né? Infelizmente eu não vou terminar esse motocarreira. Porque o cheio já está chegando, né? O Fórmula 1 2021. Eu vou passar pra ele. Por falta de tempo que eu não vou terminar. Mas assim... Basicamente é isso, Ronaldo. O P&D é basicamente isso. É a evolução do seu carro. Evolução de motor, chassi, aerodinâmica e durabilidade das peças. Tranquilo? Espero que eu tenha te ajudado aí. Se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários. O que eu puder fazer aí pra te ajudar. Não só você, né? Mas todos os seguidores aí. Tá bom? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês, meus amigos? Mais uma vez aí. Muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí